No vídeo é possível ver a situação em que o imóvel foi entregue pelos inquilinos. Eu aluguei essa casa para eles, estava nova. Ninguém nunca tinha morado na casa. E olha a situação que eles deixaram a casa, deixaram o controle dentro da caixinha de correio e mandou mensagem falando que a casa estava desocupada. Rosângela é dona da casa e conta que ficou em choque quando entrou no local. Eu acho que ia me dar até uma parada cardíaca. Segundo ela, o aluguel de R$ 1.800 era pago em dia. Mas os inquilinos nunca permitiram que ela visitasse o imóvel. Eu já imaginava, eu já esperava, porque eles não deixavam entrar na casa para fazer listoria. Tudo que a gente precisava de arrumar na casa, eles não aceitavam. Os inquilinos ficaram por um ano no local. E assim que foram informados do reajuste no valor do aluguel, começaram a procurar outra casa. Meu marido recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa perguntando se a gente ia alugar a casa. Ele falou, não, mas a casa está alugada. Aí ele falou, não, o povo já está mudando. Aí eu mandei mensagem para ela perguntando se realmente isso estava acontecendo. Ela falou, tá, mas nós não temos previsão de quando vai entregar a casa, não. Os inquilinos deixaram o imóvel sem avisar o dia correto. Chegou lá, estava só o controle, dentro da caixinha do correio. Nem a chave do portão eles não entregou. O imóvel é fonte de renda da Rosângela. Por isso, ela já começou a reforma. O contrato de aluguel entre a Rosângela e os inquilinos chegou a ser feito. Mas eles nunca assinaram e ela acabou deixando. Muita gente acredita que só existe essa relação de negócio entre as partes quando existe um contrato assinado. Mas não é bem assim. Mesmo que esse contrato físico não exista, o dono do imóvel tem outras formas de comprovar essa relação de locação com o inquilino. O contrato, ainda que verbal, ele produz efeitos. Agora, o locador deverá fazer prova de que existia uma relação jurídica ali estabelecida. E ele pode fazer isso através do comprovante, da comprovação, dos comprovantes de pagamento mensais da locação, através de testemunhas, dentre outros meios que ele entender pertinente. Segundo o advogado, assim como os inquilinos, o dono do imóvel também tem obrigações que precisam ser respeitadas. É exemplo do locador entregar o imóvel em condições de uso e mantê-lo durante a vigência do contrato nessas mesmas condições. E do locatário ao seu turno é de cumprir com as obrigações de pagamento, seja das despesas mensais e aquelas acessórias, tais como água, luz, condomínio. E se também tiver estabelecido no contrato IPTU, bem como manter o imóvel em condições de uso, dando todas as manutenções necessárias, todos os cuidados para que o imóvel goze dessas condições. Ele explica que no caso da Rosângela é possível que ela consiga reaver o prejuízo, mesmo que o contrato não tenha sido assinado. Quanto às despesas locatícias, as despesas que originam da locação, a exemplo, o próprio aluguel e as acessórias, ela pode fazer prova através da comprovação de que havia uma relação, um contrato, mesmo que de natureza verbal, em vigência. E depois do sufoco, Rosângela diz que aprendeu a lição. Vai se atentar aos detalhes contratuais no próximo aluguel. Não vou confiar mais, assim, ficar com dó, nem com pena. Mas, assim, eu não quero que aconteça com outros o que aconteceu comigo. Por isso que eu fiz isso. De pôr na internet, pro vídeo rodar, pra ela ficar conhecida, pelo menos aqui em Rio Verde. De pôr na internet, pro vídeo rodar, pra ela ficar conhecida, pelo menos aqui em Rio Verde.